Banda da Pica 2019, do Amazonas para todo o Brasil Quem come jaraqui nunca mais quer sair daqui Quanta covardia fizeram com o negão São mais quatro anos e o povo na contramão Mais um paraense ganhou a eleição Não bastava um cadeirudo com a fama de ladrão A Lourdes disse, o Armando confirmou Elegeram o jacaré para ser governador O povo confiscou o trono do negão Botaram o jacaré com a fome do lutão Mano, mané e manozinho Leso, abestado e cabocão Estão tomando a droga da serpinha Não honram mais a nossa tradição A moda agora é fruto de açaí Outra traição Quem não for amazonense, manazinha Então morra que eu te dou o teu caixão A Lourdes disse, o Armando confirmou Elegeram o jacaré para ser governador O povo conquistou o trono do negão Botaram o jacaré com a fome do lutão Quanta covardia fizeram com o negão São mais quatro anos e o povo na contramão Mais um paraense Mais um paraense ganhou a eleição Não bastava um cadeirudo com a fama de latão A Lourdes disse, o Armando confirmou Elegeram o jacaré para ser governador O povo confiscou o trono do negão Botaram o jacaré com a fome do lutão Mano, o Mané e o Manozinho Mano, o Mané e o Manozinho Lezo, o Abestado e o Cabocão Estão tomando a droga da serpinha Não honram mais a nossa tradição A moda agora é fruto de açaí Outra traição Quem não for amazonense, manazinha Então morra que eu te dou o teu caixão A Lourdes disse, o Armando confirmou Elegeram o jacaré para ser governador O povo conquistou o trono do negão Botaram o jacaré com a fome do lutão Música Música